Música Um mês de junho é o melhor Pra nós que somos do nordeste Moça bonita e caba da peste Tem fogueira, milho e forró Música Música O sanfoneiro arrochando o nó Tocando as músicas de Gonzagão Que é nosso rei do baião Prezo muito esses valores E Mara canta planeta de cores Pra apaixonar o nosso coração Música Santo Antônio, São Pedro e São João O nordeste enche de felicidade Quem mora pra longe tem saudade E vontade de voltar pro sertão O chachado é a dança de Lampião O cordel é uma literatura Que junto com as xilogravuras Embelezam os folhetos E todos tem que ter respeito Com a nossa linda cultura Cada vez mais se expande Essa linda tradição Ela é pequena, também gigante É mirandib e é sertão A tristeza ela repede É a Mara Pavanelli Tocando no seu sonho Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E eu tô aqui pra agradar vocês Ponto real do colégio Quem tá feliz aí Joga a mão em cima e faz Oh, 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 oh Que coisa boa, meu bebê Vem, eita Servou demais Vai, bebê E se eu me diz Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Lembro de você em meus braços Tua noite em lua nata A paixão do amor Canta no coração Vou chegar perto de vocês Os amores O amor Meu assinção de repetir Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada O amor Meu assinção de repetir Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada Você é bom demais Diz o quê? Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Lembro de você em meus braços Tua noite em lua nata A paixão do amor A monarca é Brasil Cheiro gostosa Debochada Amor Vem assim Gostosa Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada Amor Eu assinção de repetir Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada Que prazer Que prazer estar aqui com vocês Meus amores E aí bebê Quem está feliz essa noite Levanta as luzes do céu É pra mim que eu quero ver Bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima Atenção meu povo Um dia você vai Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Queimar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispersou O amor que você dispersou Não deu valor Um dia você vai Bota o real Solta a voz de cantar Sai da minha Nunca mais quero te ver Tente entender Solta a voz de desuque Vai Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que o dia Muito bom, tô muito bom E funcionando O amor Só que você não deu O amor Um dia você vai Lergar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia eu vou te esquecer Um dia você vai saber Vai entender Queimar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia eu vou te perceber O amor que você dispersou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Vai Uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é tudo pra valer Porto real Vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que o dia Eu te amei Mais uma Viu Mais uma vez Vai desaparece Não mais quero te ver Tente entender Eu te amo Vai 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 Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que o dia eu te amei De amor Só que você não deu Um dia você vai Lergar Mais uma Chorando vai Chorando vai me procurar Com uma só Pedido pra voltar Pedido pra voltar Pedido pra voltar Pedido pra voltar O seu mimimi O seu mimimi Não me convenceu Por quê? O seu mimimi não me convenceu Por quê? Vai Vai Não me encher Não me encher Nada Nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outra vez Eu sei que doeu Tem que fazer lá no escuteco do Chico, viu? Só ali tu acerta O mundo adverte Gente, escala demais Faz seu tempo sem, diz o quê? O seu mimimi Não me convenceu Por quê? Que me impedeu O seu mimimi Não me convenceu E que me impedeu E que me impedeu Você dá as contas que eu não tenho Bota pra descer você, boneiro Eita, menino, não era pra amar Mas era pra amar, bebê Tá bom demais Alô, meu querido, prefeito, alto, popular Tamo junto E sabe só da voz E quer desse sucesso Se comigo diz Não era pra te amar Te amei Nem pra me apegar Mas me apeguei Diz pra mim, amorzinho Era só pra ficar Fiquei e gostei Fiquei e gostei Vai, bebê Eu já sabia Que era verdade Que era verdade Que eu saí com você Todo mundo dizia Que o mundo dizia Cuidado Mas eu resolvi Pra te aprender Eu já sabia Que eu preciso ouvir Vem Não era pra te amar Mas eu... Vou ter que pagar o estudo É o jeito, bebê Amei E pra me apegar Era só pra ficar Fiquei e gostei E agora diz E agora o que é que eu faço pra te esquecer Não sei Não sei A partir de agora Vai começar a putaria Ela fala que eu não prezo Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Que eu gosto da cachorrada Que eu gosto da cachorrada Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar Que eu não vou mudar Você acha que eu sou trouxa Olha, vem pra minha cara Eu vou mudar Eu vou mudar A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega 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 Se eu não valer e não ver Sou brincando louco, apaixonado, o coração tá machucado Siga pela tua bancada de amor Seu peito, não recebeu de quente, com o veneno do serpente Não deu pra matar a gente, a saudade é o terror Saudade é tempestade, não descendo, se não tem, eu vou por perto Mato igual tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeiro Sem que a gente já vive inteiro e eu dou junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira, castigo de feiticeiro Sem que a gente já vive inteiro e eu dou junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer, a gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Diz a nova linda vez Agora vai ser tudo pra valer, com certeza, bebê Bora pra descer, vai A mão vai 직 cair, a gente se entrega, essa ideia Eu tô perdendo tempo Vai me dar um tempo Projeitar as minhas confusões Projeitar as suas ligações Eu tô perdendo o tempo Estou esperando aqui nesse sapato Eu vou dançar mais pra te encontrar Mas eu já tenho esqui O cigarro apaga, o sentimento nasce Mas se lembra, o tempo vai passando E o tempo é de tudo É algo de luta que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse que eu tinha pra você Já tô indo embora Não pensa se eu não me engano É sempre o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Cezinha! 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 É assim que acaba, o tempo vai passando E o vento leva a tudo E não doido de novo, eu amo você Mas só te amo, ninguém consegue sobreviver Que sabe, solta a voz e canta aí comigo E aí, e aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Claro pra você que agora vai ser pra valer E aí, e aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser Ai, bebê, chama É bom demais, tem que respeitar Cheiro pra você, amor Cheiro, cheiro, cheiro Eu tô de Porto Real do Colégio Tem que respeitar a vozinha E aí Que agora vai ser pra valer Vamos atirar nessa porra Porque tá difícil o negócio hoje, viu? Aponta o dedinho Aponta o dedinho Que atira Que atira Que atira Que atira, porra Pou 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 Sinto 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 Sentir Saudade Então vai pro final da fila Bebendo uma arte Pega esse desfarte Beija na boca e moda Sei que eu ia coda Bebendo uma arte Pega esse desfarte Beija na boca e moda Se a bebida Te complica Seu namoro Prejudica Seu namoro Seu namoro Descomplica E quem se abala Porque a vida terminou Nesse mundo Hoje eu vou beber 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 Quem gostou? Levanta a mão, faz barulho pra nós aí! Ai, meu Deus do céu! Forró Real 2024, Prefeitura Municipal aqui de Porto Real do Colégio Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela recepção Tô muito feliz Alô, meu querido prefeito Aldo Popular Tamo junto! Primeiríssima dama Lau, vice-hélio do Retiro E Almeida Produtora, um beijo pra vocês Agora eu tenho um negócio pra dizer Que hoje, nossa noite Não ficará Em off Para a palavra nele Para de publicar Tô curtindo tua felicidade Sei que as indiretas na verdade São pra mim Você não sabe amar Você só sabe complicar o amor Você fingir que já me superou Mas mande pra mim Vai, bebê! Tique! Quem é que liga em off? Manda mensagem em off Pede pra votar em off É você O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu sou bem Eu sou bem O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu sou bem Eu sou bem Quem é que liga em off Manda mensagem em off Pede pra votar em off É você É você O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu sou bem O amor que eu te dei Se transformou em fake E eu sou bem Eu sou bem Pede o Cariri Tamo junto É nóis Já tomou todas? Mais ou menos Eita Quem é o louco entre nós? Então Sou eu ou você? Nós tudo então É tudo doido Pronto Bom demais Em nome de Bavanelli Produções Tem que respeitar, menino Vem Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando Sem nada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz o quê? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando Diz pra mim quem é o louco Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Deixa eu mandar um beijão carinhoso Pra banda de música Lá de Mirandino, Pernambuco Marcando presença Tamo junto Alô, rei do tarão Aquele abraço pra você, querido Pode acontecer, vai E essa daqui, você sabe? Se souber Solta a voz e canta com o ch... Vai! Diz! Pra que falar Se você não quer me ouvir O giro agora não resolve nada Eita! Mas eu vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria mar e amar E eu já tenho a certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passa Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria mar e amar E hoje eu já tenho a certeza Que a nossa história não termina agora Daqui pro fim do ano dá certo Se Deus ajudar e permitir Então solta a voz E canta diz o quê? Quando a chuva passa Quando o tempo abre Diz Abra a janela E veja eu Eu sou o céu Eu sou o céu e fim E o meu amor Diz E o meu amor É imensidão Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Quem tá gostando Bate palmas pra nós aí Ai, que delícia Eu tenho fé em Deus Até aqui pro final do ano Dá certo esse estudo, viu? Olha Ai, que delícia O verão A gente mostra o homem A gente brinca no chão Ai, que delícia Ai, que delícia O verão A gente mostra o homem A gente brinca no chão Ai, que delícia O verão A gente mostra o homem A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir, beber até cá no chão Ai, que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, tô quieto que a conversão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir, beber até cá no chão Ai, que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, tô quieto que a conversão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o rim, a gente brinca no chão Quem gostou, levanta a mão e faz barulho Pedir perdão aí, desculpa a galera que tá nos assistindo em casa, essa microfone aí é só ajuste no som, viu Daqui a pouco vai dar certo, em fé em Deus, viu, vai dar tudo certo, tá bom Beijo pra vocês também, tamo junto Forró Real 2024, Prefeitura Municipal de Porto Real do Coelho Colégio, tô de olho em você, eu olhei pra tu lembrei do coelho Tá bem assim, né É, exatamente, eu olhei pra você lembrei do coelho Ai, voto real do colégio Meu querido prefeito Aldo Popular, um beijo Primeira-dama Lau, vice-élio do Retiro e Almeida Produtora, vem cá Vem logo, mulher, que eu tô com pouco tempo Ela foi a atriz deste clipe Tá ali não, não botei mandar botar não Você não agradou o Tasso hoje, por isso que ele não botou o seu clipe Quem sabe vai soltar a voz e vai cantar assim, ó Era pra ser meu amor Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais voltar no passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Eita, bicha bonita do cabruco no telão Vamos, já dizia o ditado Se ex fosse bom, não se chamava ex Chamava pique-se, faz um piquezinho pra nós Que bom! Olha aí, eita! Você me convenceu Pra te dar até mais que eu Confiei, me enganei Agora tu não passa de ex Com você, eu mudei Até o meu perfil eu tremei Meus amigos, eu deixei Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais voltar no passado e me ter outra vez Eu não volto atrás Eu não volto atrás Eu tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Me esquece Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais voltar no passado e me ter outra vez Esquece Foi muito mais o que tu fez Agora tu não passa de ex 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 Eu não fui capaz De me respeitar Só fez machucar Porque eu não vou parar Eu tive outra escolha Não sei te deixar Eu sei meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Esquece Foi muito mais o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode mais voltar no passado e me ter outra vez Esquece Esquece Foi muito mais o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Desisto Desisto Vai Aqui não tem meu tema Se eu devolver O que não falta É mamonjo na fila Tá cedo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Que não se arrependa Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou não pra porra Porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou não pra porra Porra nenhuma Se não levar Um bebi Canta um cafézinho com bom pra nós aí vai Pra nós digerir o negócio Vai, cuida Você já sabe qual é Quando você vê o meu final Para a hora de mexer o pé Pra mim acatar Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Fica pra tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se eu que sei que é pra ser então faça, sei que todas as regras de sua vida sem graça E eu não sei quem inventou a pódica, mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria histórias pra contar Mas quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Já doci um uísque e água de coco, uma poção de êxito do seu corpo Mais um uísque e água de coco, uma poção de êxito do seu corpo Ui! Música Aqui é sem muita enrolação Então eu vou cantar uma música Que faz quase 20 anos que ela tá rodando aí no meio do mundo E sucesso, que é sucesso, nunca morre Então volta pra descer Vai minha banda, cuida Vou deixar conquistar Vou ser mais uma história infinita E sabe até que vemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar E seguir o meu destino Mesmo com toda a fonte aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver eu marco um monte Talvez o medo Solta a voz e canta Diz o quê? Mas não Não se foge 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 Só entregar-se Ok É difícil pra nós dois Também é muito injusto Comprá-los Se a lembrança sempre tem nos emocional As coisas que eu dizia Que hoje corre é nosso Isso me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver eu marco um monte Talvez o medo Solta a voz e canta Solta a voz e canta É difícil Não se foge 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 Só entregar-se esse planeta de cores Que é o nosso amor Esse planeta de cores Esse planeta de cores Se quiser voltar pra mim, volte antes que amanheça, meu amor Se você quiser voltar pra mim, volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração, o meu amor Já foi demais que você deixou Já foi demais, já me sufocou Mas olha meu amor, eu não quero que tenha pena de mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa negar que eu te amo Alô, minha querida Nike Brasil Cara do Forrado Morrido, um beijo, minha galera Alô, debochada Aquele abraço pra debochada Tamo junto, querida Manda um alô pra debochada Só um beijo, debochada Só um beijo, manda um beijo pra debochada Só assim, beijo, debochada Um beijo, debochada Aí, pronto, ainda botou um gostosa Não mandei botar um gostosa Tu é gostosa, é? Aham Sei, viu? Vem! Algum tempo atrás Eu jurei não mais amar Me entregar a mais ninguém Pra lidar como eu me dei Mas o destino sempre tem Surpresas pra quem não vê Que uma simples desilusão Não fez as faltas do coração Sonhei, senti O verdadeiro amor em mim Pois você chegou Pra abalar o nosso amor Eu quero sempre mais O seu amor Amor Pois você chegou Sentir que a paz é bom E diz o quanto a paixão faz bem Beijo, amor Beijo, amor Tamo junto Sorria, meu Cássio Que o sistema tá bruto, viu, bebê? Alô, meu Cássio Que é de bala Bota pra descer, menino! Tchau, tchau! Eu e casca de bala, derrubar o banho no chão Vai rolar muita cachaça e o bar é tão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegada Nós vai querer tudo beba, já tudo entreiado Só pra eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, nós não pedo a vaquejada Nós não pedo a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pedo a vaquejada Nós não pedo a vaquejada Eita menino! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o banho no chão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o banho no chão Vai rolar muita cachaça e o bar é tão ligado Cinco horas da manhã e nós voltando pegada Nós vai querer tudo beba Atenção, rei da sobra, tamo junto! Volta pra descer, bebê! Nós não pedo a vaquejada Nós não pedo a vaquejada Eu e casca de bala, nós não pedo a vaquejada Nós não pedo a vaquejada Você é bom demais! Eu tô em Porto Real, no colégio! Quem gostou, levanta a mão e faz barulho pra nós Aê! Horror Real, 2024 Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio Prefeito, meu querido Aldo Popular Primeira-Dama, Lau, um beijo pra você Vice Hélio do Retiro e Almeida, produtora Apaga o céu as luzes do palco Porque a partir de agora vai começar O baile da Pavanelli Se prepara, vai começar o baile da Pavanelli In the desert, blowing up the sunshine A batia vai quebrar tudo! Deixa a timidez de lado, puxa a amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vidrada, vem você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Just like this Meia noite e eu sumi O couro tá comendo, meia noite eu sumi O couro tá comendo, geral soltando o fogo E eu fudendo, 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 fudendo O que vocês pediram? Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar A vacia vai quebrar tudo! Imagínate Tu e eu Eu e a plaga La arena El mar El sonido de las olas Recorrendo todo o teu corpo Bésame Técame E vai Tira o pé do chão! Pedir Pra parar Barulho! Quem gostou levanta a mão Faz barulho pro meu menino aí Vai! Quem tá bebendo levanta o copo Levanta a latinha Levanta a garrafa Levanta tudo Levanta tudo Porque a partir de agora Nesse momento Atenção Eu abro O baú da pavanelle Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Meu bebezinho! Te ama! Abalando tudo! Volume 2! Sofro, choro por você Eu nem sei porquê Passa, olha os comentários aí Olha! Ligo, corra, traz mil milho Pra não te perder Você não sabe o que é sofrer Você não sabe o que é sofrer Quer gostar de alguém Sem querer Você não sabe as lágrimas Que eu já derramei Por você Mas tá tudo bem Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Alguém como eu Sou assim Não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pensa o que quiser de mim Pensa o que você quiser Se me quiser Vencer assim Do jeito que você quer Só assim Não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pensa o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita Em vida Livre o meu coração E se antes de tomar a sua decisão Não vem com esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer De mim você sabe Tô te pedindo para Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que eu tentei Eu nunca te enganei Se você quiser Se você quiser Se você quiser de sempre A primeira vez Só assim Não vou mudar Só assim Não vou mudar Essa é minha verdade Meu jeito de amar Pensa o que quiser de mim Essa é minha opinião Se não acredita em mim Tá livre o meu coração Pensa o que quiser Quero se aceitar A cara só de amor Que das comunhão Nosso comentou Minha cabeça é tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe O que é prazer Que vontade De ter você Nossa foto Sobre a mesa Eu não Solta a voz e diz Eu vou sair de ver Vou sair de ver Nada tem graça Diz pra mim o quê? Dizem que eu sou louca E eu sou louca de verdade Muito louca Principalmente assim Dizem que eu sou louca Fora de controle Que você Me afastei de todos Que nem ligo Dos amigos Dizem que eu sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Meus pensamentos Que já não me importo Contra tudo o que fazes Que me roubas Por isso dizem que sou louca Que eu moro em minha bandeira Porque sou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é me adorada E junto a ti E sinto o outro Confessa que é fácil Mas não é fácil não, filha Por isso dizem que sou louca O que é que eu sei de seus caprichos O que é a história de nós dois Para o meu deleito Prefiro que me chame louca E que prossiga a minha loucura E para sempre estar com ti Olô Declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre a seu lado Seguindo apanho o motivo Nessa hora eu te ligar Diz pra mim por quê Não O que você sentir É só obsessão Uma ilusão Esses pensamentos Que te faz fazer coisas Assim funciona o coração Que te faz fazer coisas A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite eu sei que eu não vou cantar Sozinha Porque a galera de Porto Real do Colégio vai dizer o que pra mim? Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me tornei até de sozinha Agora você vive Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Não sabe quanto eu me esperei Dormir com você hoje à noite Daqui a pouquinho tem mala sem aça pra vocês aqui nesse palco Bom demais Mas antes vamos falar de amor Vamos falar de amor Vamos falar de amor Alô, meu querido prefeito, Aldo Popular Tamo junto, primeiro em cima da Malau Cheirou! Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Quem quer te dizer o quanto sofre quando nós nos brigamos amor Mas juro que tudo que falo é da boca pra fora A raiva do momento E a verdade que eu não vivo Como eu vencei você no meu pensamento Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer o quanto sofre quando nós nos brigamos amor Mas sabe que eu não poderia viver num segundo longe de você Queria te dizer o quanto sofre quando eu pensarei te perder Amor, te quero do meu lado a todo momento Preciso agora de você me correndo tirar todo esse sofrimento Te quero tanto, meu amado Sem você eu me sinto nada Nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Queria falar desse amor Das nossas venturas E aí, Denis, tá gostando? Ô, bicho, tá gostando? Tá? Bom? Ô, tu vai me cegar, tô olhando pra tua cara E tu salta o bicho bem no meu zóio E agora pronto Fiquei vendo um monte de vulto agora Valeu, viu, Denis Tamo junto Tá gostando, meu filho? Tá bom? Massa? Ó, beleza Tá tudo combinado então Vamos amadecer, bebezinho Joga a mãozinha pra cima Receba com muito carinho Maratua Vanelli Sou eu Tá combinado A gente vai se encontrar Tá combinado Hoje o bicho vai pegar Tá combinado Agora eu vou te mostrar Que o papai é que sabe amar Gata, já faz tempo que você tá me ligando Passa em minha frente e fica sempre me garando Gata, você sabe que eu sou compromissado Mas não sou de ferro, dá pra ver que eu tô gamado Que tal a gente sair pra se divertir? Já faz muito tempo que eu estou apaixonada E daí, ou nem aí se você tem uma namorada Hoje eu te quero, todo só pra mim Tá combinado A gente vai se encontrar Tá combinado Hoje o bicho vai pegar Tá combinado Logado eu vou te mostrar Tá combinado Que o papai é que sabe Vou tomar um banho e descarrego Certeza Tamo junto Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Porque eu amo você Porque eu amo você Pra mim com quem eu saio O que faz com que fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer Que tá por favor as flores que chegamos juntos Eu já cantei duas Pois eu te digo Cantei duas já Muito bem que eu sou capaz de até parar O mundo de girar Pra te reconfusar Tá uma de super-herói Amor, vou te mostrar Pado que preço Eu faço tudo por você Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistiria Eu não desistiria mais Viro manchete nos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você Amo você Amo você Meu amor, pedindo desse jeito Eu vou tocar assim Ah, calma, viu? Eu não vou sair daqui Sem tocar a sua música De jeito nenhum Ó, tamo com a presença aqui maravilhosa Do meu querido finalista Do Canta Comigo O Elison Galvão Cadê tu? Chega, gostoso Cadê ele? Tá no ponto já? É o que, Cido? Dá licença, meu amor Chegue Chegue Aí, ele Fica ali, ó Fica bem ali Vai, tu vai começar de lá É isso É, mais em cima Fica mais em cima Aí Agora sim, agora sim Essa mesmo é? Alô, Porto Real do Colégio Ui Fica aí Tu vai cantar daí de cima Depois tu desce É Fica lá Lá em cima É Aí quando começar Aí tu desce Domina o palco O palco é teu Vamos lá Volta pra descer O nome dele É o Elison Galvão Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida de seis pra nós Mas, se não lembrarem mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com tanta dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se não lembrarem mais Pra viver é má como antes Talvez com medo de querer Alô, Carine, chocou! O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm Não se emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Como é o nome daqui da galera que tu falou? Carine, chocou! O amor não se esconde O amor não se esconde Silêncio pode se esconde Silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregasse esse planeta de flores Que é o nosso amor Amor Não se fude, não se fude negar, amor Só entregasse E agora responde Esse planeta de flores Esse planeta de flores Esse planeta de flores Você foi finalista lá com qual música? Uma vez mais Volta aí, canta um pedaço pra nós, vai Como é? Sei lá, qualquer uma, vai, te vira Vamos lá Vai Voa minha ave Voa sem parar Viaja pra longe Te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti Como o céu Como o céu longe, boinha Faz perfeito, é Mas se é Mesmo sozinho, sei Estás perto de mim Quando triste, olha pro céu Vamos cantar, carinho O céu longe de agir Entre as flores Entre as flores E o nosso candidato O nosso candidato, Igor Freitas O nosso grande vereador indígena, o Hílio Que tanto faz pela nossa aldeia Estamos juntos aqui Aqui estou por você Estou por nossa comunidade indígena E por todos nós Porto Real do Colégio Aldeia Cariri Chocó Tamo junto Tem que respeitar, viu E ele botando pra mim lá E eu tentando dizer o nome Eu disse, olha ali Cariri O outro eu não consegui dizer não Mas é isso aí Cariri Chocó Agora eu não esqueço mais Tamo junto, viu Faz barulho pra ele aí, bebê Tem que respeitar, viu É de bonitinho, né, mano Olha, todo, né Totôzinho nele Né, todo Né, acolchadinho, né Rochichininho, mamãe Bota pra descer Hoje Encerra O mês mais maravilhoso Do nosso ano Que é o mês do São João Bota pra descer, vai Cuida Alô, galerinha da aldeia Cariri Chocó O laçado já Alô, galerinha da aldeia Alô, galerinha da aldeia Alô, galerinha da aldeia Quanto homens eram o inferno Outros verão Outros carinhos secos O salão da minha mão Alô, meu prefeitual do popular Tamo junto Temer dentro Tem que deixar o cantado O esforão E afanendo Não me toque O medo da solidão Veneno Meu companheiro Desata no cantador E desembarca no primeiro Açadinho pelo amor Sai do chão comigo, gente É quando o vento Sacode a capileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Ou dois Ou três Ou quatro É quando o vento Sacode a capileira A trança toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Ou dois Ou três Doi safoneira Olha pro céu, meu amor E olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Manticor Olha lá no céu Vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Manticor Como no céu Vai sumindo Foi numa noite Igual a essa Que doideste O meu coração O céu estava A sequestrar Pois era a noite De São João Abriam balões no ar Só te vai eu no salão E no terreiro Do seu olhar Que incendiou Meu coração E no terreiro Do seu olhar Que incendiou Meu coração Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas nuas Estrelas no salão Rua cheia de balão E os amigos de turminha E queimando de paixão Seu batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Do seu São João O que é 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 o que Ei, 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 ei Agora o trava dedos e trava língua, vai Vamos lá, um, dois, três, o cheiro é um, dois, três, é um, dois, é três, é um, dois, é três, é um, dois Vamos lá, um, dois, três, o cheiro é um, dois, é três, é um, dois, é três, é um, dois, é três, é um, dois E o forró já começou, bota o disco de Luiz, chega mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, vamos lutar, senhora cheira, senhora pogueira, dançar Nossa maneira é vender, bater pressa, agudir a roseira, bota a noite inteira até o sol ganhar Você pensa que acabou? Acabou não Chega, vai cá, vem, bota pra descer, daquele jeitinho, vai Da bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E o sol parando nossas roupas no baral Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês Diz o quê? Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Já fica aí nessa distorção Que nós vamos fazer a música dele agora Vai Vem! Foi Deus quem mandou o seu amor pra mim Meu anjo azul, perfuma meu jardim É pura magia O teu abraço vem e faz delirar Com seu jeito de amar tem mel, meu O teu beijo tem mel, meu Teu desejo tem mel, meu, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar e para sempre te amarei O teu olhar descer Quando você me ama é doce prazer Só você tem o dom de me seduzir e de me fazer Tem mel, mel, o teu beijo tem mel, mel, teu desejo tem mel, mel, mel É a luz do meu viver, eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei, e para sempre te amarei Gostou? Então guita pra nós aí, bate palma, vai Forró Real 2024, Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio Meu querido Prefeito Aldo Popular, um beijo pra você, tamo junto, querido Ai, cansei, viu? Primeira Dama e minha querida Lau, tamo junto, minha linda Beijo pra você, meu amor Vice Hélio do Retiro, meu querido Hélio, cheiro pra você também E Almeida, produtora, tem que respeitar Deixa eu mandar um beijão pra galera que tá lá no fundão Um cheiro no coração de vocês, já, galera, tá no fundão Galera aqui do lado direito, um beijo pra vocês Galera do lado esquerdo aqui, um beijo pra vocês Galera do meio, um beijo pra vocês Galera aqui da frente, um beijo pra vocês A galera do Cariri, só com um beijo pra vocês Obrigada pelo carinho E eu me despeço de vocês Desse jeitinho aqui Vocês vão ficar agora com bala sem alça Um beijo no coração Tamo junto, Forró Real 2024 Eu digo assim, ó Eu disse, eu vou zoar e beber Vou loucar o lavão e levar Alô, galera do Porto Real do colégio Galera do Cariri, socorro Sai do chão e beijo E depois para a gada Mas e depois para a gada Mas e depois Galera de casa que tá nos assistindo Um beijo, um beijo Hoje tem barra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou gostoso, nunca é mais Já preparei a paciência, a geladeira Tá lotada de cerveja O ruído vai ser bom demais O sédio vai não lançar E a cachaça subi Fazer suçu Galera de Pernambuco, beijo Cheiro dela no ar Eu quero vocês dizendo Eu vou zoar e beber Eu disse, um, dois Um, dois, três Eu disse Eu vou zoar e beber Vou dançar o lavão E levará você a passar Pra quem? Que é pra gente Mas e depois para a gada Mas e depois para a gada Ô Felipe Filma aqui, filma aqui A galera Cadrinho Cariri, socorro aqui Todo mundo assim Dá tchauzinho Dá tchauzinho Dá tchauzinho Aí pra mim Obrigada Porto Real do Colégio Obrigada meu querido Prefeitual do Popular Minha primeiríssima Manoal Cheiro, 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 cheiro Espero voltar mais vezes aqui Com vocês Deixa eu perguntar com toda sinceridade Por gentileza Eu vou filmar aqui Pra colocar no meu Instagram Meu último dia do mês de junho Aonde é que eu passei? Em Porto 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 Olha aí Tô de olho, viu? Exceção, viu? Olha Pode deixar o mesmo tom que tava Viu? Muitíssimo obrigada Porto Real do Colégio Agora deixa eu perguntar Com muito, muito, muita sinceridade Só Quem gostou Dá pra vannele Levanta as mãos E faz barulho Valeu, gente Bora, meu vice-prefeito Hélio do Retiro Almeida, produtora Beijo, beijo Vai, gente Beijo 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 Beijo